Bom galera, vim trazer uma super dica para vocês aí do Android, vocês que estão tendo problema com o Android, de lentidão do Android, eu vou dar uma dica para deixar o Android super rápido, o que deixa o Android mais lento é você deixar os aplicativos ficar rodando em segundo plano, então eu vou trazer para vocês uma super dica para vocês, deixe seu like, deixe seu comentário aí no vídeo, que eu vou estar ensinando para vocês a deixar o seu Android super rápido, ok? Então vocês vão baixar um aplicativo aí que eu vou deixar, ele se encontra aí na Google Play, é esse Green Knife aqui, ele se encontra aí na Google Play, o que ele faz? Vou entrar aqui nele para vocês verem, vocês dão um próximo aqui nele aqui, aqui ó, aqui vocês marcam aqui ó, qualquer uma dessas opções ó, meu dispositivo é roteado, meu dispositivo não é roteado, você coloca aqui e dá um próximo, aí vocês concedem a permissão aqui ó, concedem a permissão do aplicativo, vocês vêm aqui e ativam ele aqui ó, ativam a permissão aqui ó, ok, vocês vêm aqui e finaliza. O que esse aplicativo faz pessoal? Então, ele vai excluir os aplicativos que estão rodando em segundo plano, entendeu? Ele vai drenar a bateria, entendeu? E vai seguidores da memória aqui ó, e isolamento de execução, então ele vai dar uma varredura em tudo aí no seu celular, vai excluir todos os aplicativos aí que rodam em segundo plano aí no seu celular e bem bacana esse aplicativo aqui, aqui vocês coloquem mais aqui ó, ele vai, todos os aplicativos aqui estão rodando em segundo plano ó, ok, então ele vai analisar aí os aplicativos e vai, e vai começar a excluir esses aplicativos em segundo plano. Outro aplicativo aí que deixa seu celular super mais rápido aí que, vocês vão vir aqui na Google Play aqui e vai escrever Cleaner Master, é uma vassourinha que varre aí, é um antivírus, você vem aqui e escreve Cleaner Master, ok, essa vassourinha aqui ó, Cleaner Master, é bem recomendado, tem mais de 500 milhões de downloads aí, o aplicativo, a nota dele é 4,7 aqui, é, nenhum aplicativo tem uma nota igual a dele aqui ó, então ele é excelente, várias pessoas usam aqui ó, o aplicativo, ele vai dar uma varredura no seu celular, limpar todos os, os dispositivos, os aplicativos na ativa do seu celular, além disso ele tem um antivírus aí, que ajuda você a manter seu Android seguro, ok, esse foi as dicas pessoal, se você gostou deixa o like, seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui e falou.